Foi um final de semana de trabalho e lazer para o presidente Jair Bolsonaro e a semana promete ser mais movimentada ainda. Quem tem as informações pra gente é a repórter Luana Karen. Olá Luana, muito bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro começou o dia hoje reunido com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Eles já haviam se encontrado no final de semana no Palácio da Alvorada para avaliar a votação da nova Previdência. O ministro Onyx também se reuniu no final de semana com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Na avaliação do ministro, a proposta da nova Previdência deve ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados por 330 votos. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro está reunido com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e com uma delegação de parlamentares da Coreia do Sul. À tarde, entre os compromissos previstos na agenda do presidente, está uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Maracanã conferir a final da Copa América. O Brasil venceu o Peru por 3 a 1 e levantou a taça pela nona vez. O presidente estava acompanhado de vários ministros de Estado. E no intervalo do jogo, eles conversaram com a nossa equipe. Vamos ver. Todos os jogos que eu fui nos últimos dois anos, ganhamos. E não vai ser diferente agora. Esse é um detalhe muito importante na Copa América sem qualquer incidente de violência significativo. Espero que essa seja uma grande semana. Comece agora com o Brasil campeão e ao longo da semana a gente aprova a Previdência.